Presidente, demais vereadores, imprensa presente, público presente, queria aqui fortalecer as palavras do vereador Aldair, não só na questão do aumento de salário dos nossos colegas, podemos dizer assim, de trabalho, porque também trabalham como nós aqui nessa Câmara, e continuar aqui a questão em Brasília, que foi uma viagem importantíssima, iniciativa dessa Câmara aqui, do Facebook, na questão do projeto do Enalim, que tivemos presente, na sua maioria, com ausência do Tatai, do vereador Tatai, do vereador Elton e do vereador Chiquinho, certamente tinham suas agendas aqui, valorizar esse projeto, porque as crianças do nosso município merecem. E fizeram uma atuação importantíssima, cito aqui, inclusive, guardei um dos projetos de lei que dispõe sobre a arborização do programa Minha Casa Minha Vida. Foi feita pela deputada Mirim, Mayla Gabriela Miranda dos Santos. E muito nos orgulha, e não só esse projeto, como tantos outros que foram apresentados na Câmara desse dia. Tivemos a oportunidade limpa de estar lá, não só como convidado, mas como parte integrante de tudo isso que vem acontecendo, e fazemos parte dessa mudança também. Quero dar os parabéns aqui à Primeira-Dama, que estava presente, a Secretária de Educação, ao Vice-Prefeito Marcos de Pedro, também que estava presente, e às nossas crianças fundamentais nesse processo da educação do nosso município. As crianças são o nosso futuro. Eu queria continuar falando sobre Brasília, e fazer uma pequena prestação de contas sobre o que fizemos além do projeto Danarim, que já foi também uma enormidade. Mas, mesmo assim, continuamos trabalhando em Brasília. Estive, como me comprometi aqui, na penúltima sessão, eu falaria com o deputado Ricardo Isar, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, e o fiz. Estive presente, conversei com ele, e trouxe já algumas boas notícias. O deputado me atendeu muito bem, falamos sobre os últimos acontecimentos, inclusive o que eu já havia citado aqui, sobre São Jorge, sobre o uso de animais em experiências, e consegui, por sugestão dele, conversei com o deputado Áure, que se colocou à disposição, sobre o veículo de castração, uma emenda parlamentar. Esse veículo vem munido totalmente de todos os aparatos para fazer essa castração, e pode ser feita uma parceria com a Universidade Federal, com a UF, veterinária, para que os estudantes possam estadiar nesse veículo. Então, já conseguimos uma vitória nesse sentido. Eu espero contagiar os demais vereadores, não é, Rukut, vereador Rukut, eu espero contagiar todos com essa questão dos animais. Queria aqui parabenizar o vereador Aldair, por sua indicação, número 533, bem-vindo a causa, parabéns. Era uma forma reinteração de indicação, essa indicação foi feito em 2012, para ver, quando vamos ao momento, eu já tinha ocupado há bastante tempo nessa situação de animais, estava a situação da reinteração de indicação. O senhor ouviu aí no documento essa indicação foi feito em 2012, se não me engano. Pois não, isso mesmo. Isso mesmo. então, é importante a sua reinteração, muito importante, o momento é propício, acho que a gente tem que pegar esse momento e tentar transformar a teoria em prática. Precisamos, sim, que tenha o posto veterinário na sua localidade, lá, como a vossa excelência passou para mim toda a situação, dos animais que me abandonam. Então, parabenizo pela indicação, fico muito feliz, muito feliz que tenha essa essência aqui na Câmara. espero que o vereador, o presidente Fabiano Horta coloque a sua vocação de veterinário, possa ali, contribuir com a sua formação acadêmica, espero até que na inauguração desse, vou te fazer um convite, uma proposta, na inauguração do castramório, você seja o primeiro veterinário, vossa excelência, seja o primeiro veterinário a atuar nesse castramório. É o que o convite está feito aqui. não mais, falar para o vereador Robson. Obrigado pela paz, concordado por tudo o que o Almeida falou, o que o Almeida falou, e eu quero até te parabenizar, né, estivemos juntos lá em Brasília, você está aproveitando muito esse momento de passagem, realmente você está aqui na Câmara com os frentes, tem que ser vendo os prefeitos de 2004, os frentes na direção passada, o E-20 mesmo, e eu via realmente o seu interesse em participar do plenário do Senado, dados deputados, visitando realmente os deputados dos seus gabinetes, se empenhando em trazer realmente recurso ao maricar, no último, na quinta-feira você ficou quase até meia-noite lá no plenário, tentando disparar a candidatura de público, já fez o que você antes, eu acho que é isso mesmo que eu trabalho com o vereador, não só eu, comentário de todos os colegas realmente sentindo o seu empenho, seu olho, né, brigando realmente lá, a ser motivado, se empenhando, né, vergonhando realmente fundo do trabalho da legislatura, para disparabilizar de público, Marcelo, o trabalho realmente que você tem lá em Brasília, junto com o nosso vereador, você realmente sendo, assim, vamos dizer, o primário, você está entrando agora e você realmente saiu muito bem. Parabéns. Obrigado, obrigado, vereador Roelson. Não mais, vou encerrar por aqui, mais uma vez agradecendo, e também não posso esquecer aqui de agradecer ao deputado Alves, que disponibilizou, né, os gabinetes do deputado Ricardo Izar e o deputado Alves já estão em contato para viabilizar a emenda para o nosso município. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo, continua a pregar a paz.